E a nossa aninha, gente, do atletismo, viu, vai pro Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga no Mundial, viu, aqui de Três Lagoas. E se Deus quiser, vai correr na França, gente. A reportagem é do Israel Espíndola. A história da Ana Cordeiro, atleta de Três Lagoas, nós já contamos por aqui. Jovem talento no atletismo, conquistou diversos pódios nos 400 e 800 metros. E essas conquistas lhe garantiu não só medalhas, mas como também o direito de representar Mato Grosso do Sul no Dinasíade. Traduzindo, jogos escolares mundiais que acontecem em Aracaju, Sergipe. Do estádio da Adem para brilhar no Brasileiro, a aninha é de Três Lagoas e é uma atleta de ouro. Mas o olho mesmo dela está na França. Conseguimos nos classificar com esse Brasileiro Nacional e lá vamos disputar, né, pra, se Deus quiser, pra gente competir o Mundial, que vai ser na França. E estamos treinando muito forte pra isso, né, porque realmente lá vai ser muito forte, só que estamos treinando muito e se dedicando bastante. Nessa prova do Brasileiro você vai competir com a sua categoria mesmo? Sim, eu vou competir os 800. E as reais chances quais são? São altas, né. É, por isso que o nosso trabalho aqui na Adem tem dado uma intensificada maior, porque a gente tem que pensar grande. Aninha, agora na boa entre a gente, já pensou? França? Se Deus quiser, estamos aí. É, a Aninha é uma adolescente como outras, mas a garra e a determinação fazem a diferença. Mas o técnico Reinaldo não afrocha e quando muitas meninas estavam aproveitando as férias de janeiro, Aninha estava treinando. Estamos treinando forte, né, que nem ela diz, já estamos pensando, graças a Deus, nós não interrompemos o trabalho nosso, né, no janeiro. Nós praticamente paramos só nos 10 dias de férias, de festa, mas já que voltamos treinando forte e ficamos sabendo também que a gente não estava no nosso calendário, essa é a seletiva pela CBDE, né. Então, que foi em Campo Grande, da cicatória pro nacional. Então agora, sem dúvida, ela vai estar competindo com menina de 18 anos lá, né, um ano a mais do que ela, né. Mas o objetivo nosso é tentar melhorar a marca dela lá, entendeu, pra que ela possa, se Deus permitir, ela ficar bem classificada lá e tentar. Lógico, sabendo toda a dificuldade que vai encontrar a gente, classificar ela pro, se Deus quiser, pro Mundial, que vai ser na França no mês de maio.